Alô pessoal, alô você que se liga no Nossa Unesc aqui na nossa Universidade Comunitária. Muito obrigado pela sua audiência, mais um Nossa Unesc no ar, programa que completou seis meses e aí nessa virada de semestre a gente muda o formato, mas continua ligado, ligada nas boas notícias da nossa Universidade Comunitária. Nessa nova versão do Nossa Unesc a nossa intenção é ir a fundo nos temas que fazem parte do cotidiano da Universidade, na pesquisa, na extensão, nas relações com a comunidade. Afinal, é nosso dever aqui da Unesc entregar conhecimento para você. E este, lembro, é um programa da Ecocria, a Escola de Comunicação Criativa da nossa Universidade, que oferece a você os nossos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, comunicação digital. Convidamos você a conhecer o jeito Unesc de formar os profissionais do futuro na comunicação. Nessa edição do Nossa Unesc, agradecendo a sua audiência, nós vamos falar sobre educação física. Nós vamos falar muito a respeito dessa área de formação tão importante aqui na Universidade, as suas parcerias, as suas pesquisas, os seus alinhamentos, as suas visões de futuro. Educação física é a conversa dessa edição do Nossa Unesc. Então, fique conosco, apresenta o nosso convidado em um minuto. Já voltamos. O pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo, para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. Legal, estamos de volta com o Nossa Unesc e o bate-papo hoje, eu já não sei, é sobre Educação Física. Então, nada melhor do que receber aqui nosso professor, doutor, coordenador do curso de Educação Física, professor Johnny Marcio de Farias. Tudo bom, professor? Obrigado pela presença aqui. Tudo bem, Denis. Eu que agradeço o espaço para vir falar um pouquinho sobre o nosso curso, que esse ano completa 48 anos de história. 48? 48 anos de história. Não, na realidade, é a minha idade. A Educação Física, ela está lá na origem da Fucre, com a EZED. É um dos cinco primeiros cursos que surgiram aqui na Universidade. E hoje a gente tem aí a satisfação e honra de estar coordenando o curso, num momento que é bastante complexo, com pandemia. Nós temos Enad, mas já avisando que o nosso curso é conceito 4 no Enad, no último Enad. Somente sete instituições do estado de Santa Catarina tiraram esse conceito. As outras tudo abaixo. E nós temos aí o curso de licenciatura, o curso de bacharelado, em eminência. Então, é um desafio bem grande. Para quem está nos assistindo agora, Johnny, se interessa por essa área de Educação Física, qual é a diferença em quem está pensando em ingressar no curso? Qual é a diferença da licenciatura para o bacharelado, por exemplo? Basicamente, Denis, a diferença está no local de atuação. O licenciado está habilitado a atuar na escola, com as atividades pedagógicas da escola. E o bacharel é tudo que é extra-escola. Então, academias, o esporte, escolinhas, laboratório, tudo que for fora da escola é um papel do bacharelado. E tudo que for dentro da escola é o profissional de Educação Física professor. Nós temos algumas áreas de atuação que ganharam muito impulso há poucos anos e que são relacionadas à Educação Física, que são justamente as academias. Nós temos um proliferar de academias. E também a atividade individual do personal trainer. Por exemplo, vocês na Educação Física formam profissionais para esse mercado, para abastecer esses mercados, Johnny? E tem mais um mercado que foi o que mais cresceu, Denis, que é o mercado digital. Que são as pessoas que fazem orientação via remota, são orientações online para fazer exercício físico. E talvez esse seja o grande carro-chefe nosso. As pessoas trabalharem no esporte é uma quantidade menor. Em saúde coletiva, também um campo ainda restrito, porque depende das secretarias. Mas o grande carro-chefe do bacharelado é trabalhar com exercício físico. Trabalhar com academia, serviço personalizado e agora serviço online. Esse é o que mais tem ampliado. E hoje a gente tem dificuldade de achar estudante, inclusive, porque esses espaços nos pedem profissionais, tanto formados quanto estagiários, e a gente tem uma dificuldade muito grande, mesmo tendo 200 alunos no curso de bacharelado. Tem 200 alunos? 200 alunos. No bacharelado. E mais aproximadamente 200 no curso de licenciatura. Nós estamos com quase 400 alunos nos dois cursos. E é um número no limite? Dá para receber mais? Não, a gente quer ampliar. Nossa pretensão é ampliar para cima de 550 alunos, que é o que a gente já teve uma vez. A gente já teve um espectro maior de alunos. Mas a gente entende o momento. E é bom falar nisso, porque a gente está numa mudança de matriz curricular agora, e que vai favorecer muito ao estudante. Primeiro, com um valor diferenciado que a gente está fazendo. E segundo, porque a gente está repensando toda a matriz, todo o nosso conhecimento desse período que a gente fez, desde 2004, da mudança da matriz. Agora a gente tem um amadurecimento ainda maior sobre o que ofertar para a linha de mercado. Como ofertar e entregar um profissional ainda mais qualificado. Apesar que a gente já tem uma qualificação muito boa. Exato. E a Unesc está, realmente o professor coloca com propriedade, isso vale para todas as áreas aqui do ensino, a gente está nessa fase de revisão da matriz curricular, que busca também uma adequação aos novos tempos. E aí eu pergunto, professor, para um curso como Educação Física, que claro, tem a sua carga teórica, mas é um curso muito prático, nós lidamos com prática para formar esses profissionais. Como é que está se fazendo? Como é que foi o impacto da pandemia na Educação Física? Do ponto de vista de aprendizado, a gente, como literalmente se fala, aí se virou nos 30, mas a gente conseguiu criar estratégias de ensino que não tivesse tanto impacto na diminuição do conhecimento. Certo. E a gente tem hoje essa flexibilidade, nos tempos atuais, de fazer algumas atividades híbridas, o que nos favorece muito. Aqueles que têm dificuldade não vêm, que não podem, têm algum tipo de possibilidade, mas uma boa parte está vindo. E aí a gente consegue fazer, praticar, demonstrar, e quem está em casa acompanha. E aí o grande desafio nisso, e o que a gente, assim, parabeniza, já estende os parabéns a todos os nossos professores, foi a capacidade de criação, e principalmente de diálogo com o nosso aluno. de entender qual era a dificuldade, e aí propor as ações para que compreendesse aquele determinado conteúdo, tanto no campo teórico, quanto no campo prático. A gente não teve perda do ponto de vista acadêmico, mas o nosso curso já organizou, Denis, aí nesse formato agora que vai estar retornando gradativo, uma formação continuada, que foi um pedido, inclusive, dos alunos, a gente está organizando os professores e quem vai trabalhar aqui temática, e a gente vai ofertar agora as práticas de maneira gratuita para fazer uma recuperação desse conteúdo e a vivência mesmo corporal das práticas aprendidas de modo teórico. E, gente, a Unesc, a Unesc tem tanta história com a educação física, quando fala nessa área, eu lembro muito, por exemplo, algo que transcende, claro, a Unesc, mas que mostra também o quanto uma universidade comunitária faz por uma região. Recentemente esteve aqui pela cidade a Ana Cláudia Lemos, nossa atleta, que foi às Olimpíadas de novo, já foi a quatro Olimpíadas, um dos grandes nomes do atletismo brasileiro. A Ana Cláudia começou a correr aqui na nossa pista, né, professor? Com o nosso professor. Com o Roberto. O Roberto Bortolotto, ele é nosso professor de atletismo já faz bastante tempo também. E ele é o responsável pelo estágio em atletismo do nosso curso de bacharelado. Então, ele recebe os atletas e muitos dos nossos alunos provavelmente acompanharam os treinamentos da Ana Cláudia quando ela estava aqui conosco. Vê só. A Ana Cláudia sempre conta isso em qualquer lugar que vai com muito orgulho, que ela começou numa pista ali, que não é a pista sintética lá da Olimpíada. Por enquanto. Ah, é? É, por enquanto. Tem novidade, tem novidade. A gente está tentando uma parceria junto com a Fesport. A gente recebeu aí recentemente a presença do Kelvin, o presidente da Fesport. A gente vai desenvolver um projeto em parceria com eles que é um programa chamado PIDE, Programa de Iniciação Desportiva, com 20 bolsas de estudo. E aí eu fiz um pedido a ele da pista sintética. E ele falou então para as pró-reitoras, para a Gisele e para a Indianara, e foi entregue um ofício que ele está vinculando e organizando junto a Fesport para tentar nos ceder, nos dar, conceder uma pista de atletismo sintético. Olha só. Que vai ser a única do Sul. Porque nós não temos de Florianópolis até Rio Grande do Sul, nem Torres tem, uma pista sintética. O que nos impede, Denis, de trazer eventos de grande porte. Porque a Confederação não valida os resultados em pista de carvão. é só por isso. Então se a gente quisesse trazer um campeonato nacional aqui, como a gente já foi convidado, mas a gente não consegue em função da pista. Da pista. Exatamente. E ele entende isso, ele é do esporte. É muito alto o investimento? Da forma como está hoje, eu acho que com 4 milhões e meio a gente faz. Certo. Ele é um valor considerável. Mas aí a gente vai ter uma possibilidade ainda mais de fomentar o esporte, de trazer grandes eventos, porque ela é uma pista oficial, uma das melhores do sul, feita pelo professor Euclides na época. Então a gente tem grande esperança que saia essa pista, que vai ser um diferencial enorme. Olha só, já que bela notícia nos traz o professor Johnny dessa grande tratativa. E por falar em boas notícias, gente, o curso de educação física foi e é protagonista de uma grande sacada que tem o aval, tem a digital da Unesc. Que iniciativa é essa? A parceria com o Criciúma Esporte Clube. E é essa parceria que a gente destaca agora. A gente, no mês de março, foi em março, né, professor? Que a gente formou uma parceria, né? A Unesc e o Criciúma fecharam uma parceria na qual a universidade coloca a sua estrutura ao dispor do Criciúma Esporte Clube. E a gente vai relembrar agora aqui no nosso Unesc o lançamento dessa parceria. Confira na tela para você. Momento de especial emoção ver a Unesc, uma universidade internacionalizada com a referência que tem na nossa região, no nosso estado, no nosso país e fora dele. Estar presente com a sua logomarca e com toda a sua equipe por meio dela na camisa do nosso time do coração, do time da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado. E eu posso dizer será tão breve quanto possível um dos grandes times do nosso país, assim como já esteve em outros momentos. Essa parceria, ela cela também uma relação de confiança no nosso time. Temos absoluta certeza de que investir no Tigre é investir no desenvolvimento social e econômico da nossa região por tudo o que ele representa na história da nossa região, por todas as conquistas que já nos trouxe em todos os sentidos. Investir no esporte é uma das missões da nossa universidade. Portanto, depois de 52 anos de existência da nossa Unesc, ela se faz presente no coração desse time que está expresso na sua camisa. Então, estamos juntos, apostando muito, torcendo muito, cheio de expectativas e prontos para contribuir com tudo o que for possível com o nosso time. Não é um patrocínio, é uma parceria e eu vinha falando até há pouco tempo atrás para a nossa reitora, a magnífica reitora, Luciana Sereta, que os nossos profissionais, os profissionais do Espírito Chilma, estão ansiosos para receberem os alunos da Unesc, os estagiários da Unesc para ajudarem o Chilma no dia a dia do clube, porque eu acho que essa parceria vai ser muito importante, sela um momento muito importante entre Chilma, que é uma grande marca da região e principalmente a Unesc, que temos aí uma enormidade de alunos e eu acho que a Unesc junto com o Chilma somam muito para a região. Então, acho que estamos de parabéns a agradecer bastante a confiança da nossa magnífica reitora, Luciana Sereta, por ter nos apoiado até aqui e com certeza esse ano será muito bom para o Chilma e também para a Unesc. Então, gente, assim começou o projeto. A reitora Luciana Sereta, o presidente Anselmo Freitas assinaram o contrato e aí entregaram para a equipe do Johnny a responsabilidade de fazer isso tudo acontecer. E aí, Johnny, como é que estamos aí com seis meses de parceria? E que responsabilidade, né? Imensa, né? Mas foi muito bacana, assim. Hoje a gente tem aí os cursos de odontologia, medicina, nutrição, fisioterapia, educação física e agora o curioso, administração, computação, ciências de computação e direito. Olha só. Todos esses cursos estão envolvidos no processo e no auxílio aí que vai desde a categoria de base, né? Que ajudam lá ao supervisor Gustavo e também à equipe feminina. Então, a gente faz atendimentos aqui pelos cursos de graduação em forma de estágio obrigatório, estágio não obrigatório e pela residência multiprofissional. Então, em algumas áreas é um profissional formado que atua lá junto com a categoria de base, como, por exemplo, a nutricionista e auxilia a eles, a psicóloga, também auxilia nesse processo que é o processo de formação de atletas, né? Que o clube precisa. Então, na primeira vinda, por exemplo, a nossa clínica de odonto atendeu a todos os meninos das categorias de base fazendo avaliação e tratamento dos problemas odontológicos que vinham. As meninas tiveram exames ginecológicos todas e exames de eletro em todas as meninas. E assim a gente está fazendo. Montamos uma clínica de fisioterapia em parceria, obviamente, com o Cristiúma dentro do estádio para atender a equipe feminina lá. E na educação física a gente tem vários alunos que estão auxiliando no treinamento, no centro de inteligência que criou lá para a gente criar a imagem. Aí o Gustavo e a equipe dele lideram os nossos alunos. Então a gente tenta ofertar isso. O da computação é para criar um sistema. Hoje poucos clubes no Brasil têm um sistema de acompanhamento de atleta. da entrada a saída, onde ele está, o que ele fez, o que ele não fez. Então ele está criando um sistema ainda. Nem o São Paulo tem. Olha só. Nem o São Paulo tem. Então é um negócio bem bacana. O direito auxilia na parte de direito esportivo. Então para nós foi um aprendizado muito grande e eu acredito que para o Cristiúma Esporte Clube também foi muito positivo. porque a gente consegue estabelecer um diálogo bom entre a ciência, aquilo que a gente está desenvolvendo, pesquisando e com a prática que por vezes falta para muita gente. E aí essa parceria ancorada pelo presidente Anselmo e também para a nossa parte a gente tem um acesso muito fácil às categorias de base junto com o Gustavo e também com a Bina no futebol feminino favorece que a gente desenvolva em pleno vapor. E olha só, isso é um ganha-ganha porque o Cristiúma ele se não fosse a Unesc teria que estar investindo com certeza em iniciativa privada para ter esse tipo de serviço e tudo muito caro tudo muito caro seria pesado para o Cristiúma pagar essa conta. E para a Unesc você está oferecendo um laboratório amplo enorme e restrito para todos esses acadêmicos. Exatamente até porque veja vamos pegar a fisioterapia como exemplo a fisioterapia vai trabalhar com fisioterapia esportiva mas aonde ela tem um material humano como tem hoje no Cristiúma é difícil então a gente consegue ter esse laboratório para o odonto inclusive tem palestras tem ações que a gente faz lá no clube o clube demanda eu queria uma palestra sobre nutrição como foi feito sobre trauma trauma odontológico durante um jogo então tudo isso a gente tem um diálogo muito franco muito aberto por vezes às vezes olha são outra situação vamos achar esses tempos o Paulo que trabalha lá diz assim Johnny eu preciso de uma enfermeira para me ajudar na ambulância no jogo vamos achar o que a gente puder então tem essa parceria esse diálogo o Marcelo Beirão que é nosso professor e é o diretor médico do clube também levou agora alguns alunos para fazer estágio junto com ele os alunos da medicina para já começar a entrar na medicina esportiva porque não tem esse campo e aí estar junto é como te disse é um ganha-ganha dos dois lados com certeza que bacana gente são belas notícias ainda a educação física mas tem mais continue conosco a gente faz um intervalo na volta na sequência o nosso Unesc continua falando da educação física eu quero reforçar o convite para você vir cursar a educação física conosco aqui na Unesc tudo isso que está nos apresentando o professor Johnny Marcio fazemos um intervalo já voltamos é hora de recomeçar a Unesc está com um artículo alas abertas para os cursos de graduação com início neste semestre tudo na Unesc foi pensado para o estudante viver o melhor da experiência acadêmica um lindo campus amplo e arejado salas adaptadas com tecnologia inovadora e toda a universidade alinhada com os melhores protocolos de biossegurança nossa universidade também investiu em alta tecnologia com novos formatos e flexibilidade no modelo pedagógico o estudante tem a possibilidade de assistir a aula no conforto da sua casa mas com a interatividade do presencial a Unesc também está com propostas acessíveis e flexíveis para você realizar o sonho de estudar em uma grande universidade a hora é agora matricule-se já faça a diferença e venha para a Unesc formação que o mercado de trabalho reconhece conheça os cursos e as propostas ligue 9 9915 0433 Unesc a nossa universidade quando pensamos no futuro imaginamos olhar para frente mas o futuro já está ao nosso lado todos os dias a Unesc escreve um pouco de como será o amanhã promovendo o desenvolvimento pessoal e coletivo da nossa sociedade de que tempo você é os novos tempos exigem rápida capacidade de adaptação onde aprender é um processo contínuo e ter propósito é importante as empresas e instituições valorizam novas competências profissionais e as pessoas procuram negócios preocupados em gerar valor para o mundo venha construir o novo com a Unesc uma universidade completa que oferece ensino de excelência em diferentes modalidades experimente primeiro como vai ser a educação do futuro que descubra todas as vantagens da Unesc Virtual o EAD da universidade que você conhece e o mundo reconhece legal estamos de volta com o nosso Unesc aqui na nossa universidade comunitária programa da Ecocria escola de comunicação criativa convidamos você a conhecer os nossos cursos na área de comunicação o professor Johnny Marques que está conosco já falou aqui sobre o Gustavo o Gustavo o Gustavo que ele estava referindo é o Gustavo Teixeira que está aqui conosco ele é coordenador das categorias de base do Criciúma está lá no CT do Criciúma inclusive pelo que eu estou vendo aqui e vai conversar conosco um pouco a respeito Gustavo dessa parceria entre a Unesc e o Criciúma o que significa para o Criciúma essa parceria aí na rotina como é que tem sido para o Criciúma a presença da Unesc na prática e na rotina com vocês o que mudou aí no Criciúma com a presença da Unesc Gustavo obrigado pela participação aqui boa tarde boa tarde Denis boa tarde Johnny e todos os telespectadores que estão acompanhando o programa falar sobre essa parceria ela é muito importante tanto para o clube como para a Unesc a gente tem que mostrar o que vem sendo feito por aqui com a parceria como vocês falaram aí no último bloco é uma situação que teria um custo muito alto para o clube pela demanda profissional que a gente precisa então o Johnny já falou muito bem ali de todas as áreas que estão atuando aqui dentro do clube o que a gente está usando da estrutura da universidade então facilitou muito em alguns pontos é um ano diferente que é uma primeira experiência a gente tem certeza que pode e deve melhorar em muitos fatores com a renovação da parceria e a gente está super satisfeito os estagiários que vieram ajudar tanto na parte de análise de educação tem no jurídico tem na fisioterapia tem no campo auxiliando preparador físico e treinador a gente está bem satisfeito com a parceria é só o Gustavo já falou em renovação está ligado está ligado Gustavo olha só pensando na prática o Criciúma a gente falava disso antes o Criciúma teria que estar investindo esses valores se não houvesse a parceria com a Unesc e para a Unesc tem essa perspectiva de ser uma prática para o acadêmico a gente corre o risco daqui a pouco lá para frente de algum desses acadêmicos se enturmar tanto e lá na frente virar até um funcionário no Criciúma Gustavo pode acontecer com certeza com certeza com certeza nisso a gente já o Dimi pergunta frequentemente como é que está os meninos auxiliando na nutrição na física dá para melhorar se não estiver bom a gente troca porque o que a gente quer é uma pessoa que cria uma identificação com o clube que depois de formado ou até antes de se formar e o clube cria uma condição um acesso para a série B uma melhora financeira a gente possa estar contratando alguns profissionais e valorizando nesse sentido são acadêmicos hoje estagiários a gente sabe que o fato da parceria ter um benefício também para esse estagiário em questão de aprendizado além da questão financeira mas ele ser funcionário do clube também é importante para o profissional e o clube precisa ter esse tipo de funcionário porque como a gente falou eu vou depender de continuar com o que eu venho fazendo da renovação da parceria que é uma coisa que não cabe nem a mim nem ao Johnny está decidindo mas a gente acredita que ela possa acontecer mas se ela não vir a acontecer eu vou ficar sem todo esse pessoal que eu tenho esse ano e a gente volta lá na estaca zero que o clube tem que contratar verdade legal Gustavo olha cumprimentar vocês tenho certeza que de parte da UNESC transmito certamente o pensamento da reitora Luciane Sereta estamos todos muito satisfeitos aqui na universidade também pelo que a parceria rende para nós universidade enquanto retorno na formação dos nossos acadêmicos enfim então boa sorte estamos sempre na torcida firme pelo nosso Criciúma e que o trabalho de vocês dê muito certo tá bom Gustavo um abraço e tudo de bom bom trabalho um abraço Denis um abraço Johnny obrigado aí pelo convite registro obrigado Gustavo valeu o Gustavo coordena a base do Criciúma e conversou conosco aqui no nosso UNESC eu sigo na reta final no bate-papo com o professor Johnny Márcio aqui Criciúma bem satisfeito viu já estão falando em renovação já estou mais tranquilo tá aprovado eu acho que é importante assim eu acho que a gente tem feito um bom trabalho né e o Criciúma tem aproveitado bastante isso também isso é importante né não adianta a gente colocar as pessoas lá e eles não saberem aproveitar então acho que está sendo bastante aproveitado ô Johnny claro que teríamos e vamos ter outras oportunidades aqui para falar muito sobre a parceria aprofundar mais em o que cada curso está fazendo mas eu quero aproveitar esse finalzinho para a gente fazer um convite nessa semana quarta-feira dia 15 nós temos um um evento bacana aí que a educação física está promovendo né exato na quarta-feira nós vamos fazer o terceiro seminário de políticas públicas relacionado ao esporte e nesta quarta-feira vão vir discutir com a gente o Luiz Fernando Vampiro né o Luiz Fernando Cardoso a gente já troca até o sobrenome dele né que é o secretário de estado de educação e o Kelvin que é o presidente da Fesporte e olha que bacana esse evento é por dentro de uma disciplina deles não é do curso é uma disciplina que a gente tem chamada de políticas públicas relacionadas ao esporte em que a gente faz eventos na esfera municipal que foi semana passada na estadual e depois a gente vai fazer na federal na federal ano passado veio a Fabíola Molina que é a responsável pela lei de incentivo juntamente com o Leonardo o incentivo ao esporte e agora a gente está trazendo esse que eu acho que vai ter bastante coisa vai ter bastante coisa para ser discutida né a não realização de alguns jogos investimento que eles estão fazendo investimento bem forte do ponto de vista de iniciação esportiva como é o caso do projeto que a gente já está credenciado que é o PID que é o programa de iniciação esportiva que vai atender nossa região aliás nossa universidade e a região legal Johnny parabéns a educação física parabéns ao teu trabalho e a tua equipe conta conosco aqui espaço sempre aberto tá bom eu que agradeço e faço um convite venha fazer educação física tem um lema meu o melhor curso de educação física do sul do mundo venha você também é a nossa educação física se ele falou para falar do gente obrigado a nossa equipe a você que esteve na audiência do nosso Unesc muito obrigado e até a próxima tchau gente Música Música